Música Queridos filhos, os justos contemplam a face de Deus. Aqueles que fazem a vontade de Deus jamais serão desprezados. Rezai. A grande embarcação encontrará grande empecilho e a dor será grande para os meus pobres filhos. Não vos afasteis da verdade. Sede fiéis a Jesus. Não recueis. Aconteça o que acontecer, não vos afasteis dos ensinamentos do verdadeiro magistério da igreja do meu Jesus. As lições do passado vos conduzirão pelo caminho da santidade. Não vos esqueçais, a presença do meu Jesus na Eucaristia é uma verdade inegociável. A grande guerra virá e a verdade será a vossa arma de defesa. Avante sem medo. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz. Queridos filhos, espinhos e pétalas. Caminhais para um futuro de grandes perseguições. Os justos beberão o cálice amargo da dor e os ímpios ocuparão lugar de destaque. Rezai, rezai, rezai. No grande naufrágio, os meus devotos estarão protegidos. Sede fiéis aos meus apelos. Vós tendes liberdade. Mas não permitais que a vossa liberdade vos afaste do Senhor. Coragem. Quando vos sentir desabandonados. Lembrai-vos sempre que eu sou a vossa mãe e estarei sempre convosco. Dai-me vossas mãos e eu vos conduzirei ao meu Filho Jesus. Nesse momento, faço cair do céu sobre vós uma extraordinária chuva de graça. Avante na defesa da verdade. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me ter despermitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz. Ficai em paz. Música Legenda por Sônia Ruberti